O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou neste sábado a lei que busca estabelecer a regulamentação das armas de fogo, a mais importante em quase 30 anos. Antes de viajar para Israel e Europa, Biden afirmou na Casa Branca que a lei não cobre tudo o que ele queria, mas inclui medidas que vão salvar vidas. O projeto, apoiado por legisladores democratas e republicanos, foi aprovado pelo Congresso na sexta-feira e introduz novas restrições ao porte de armas, além de destinar bilhões de dólares para a saúde mental e segurança escolar. A mensagem era, façam alguma coisa. Quantas vezes ouvimos isso? Só faça algo, pelo amor de Deus, só faça algo. Bom, hoje fizemos. Esta lei não é tudo o que eu queria, mas inclui ações que eu pedi por muito tempo e que vão salvar vidas. A iniciativa parlamentar foi lançada depois de dois massacres em maio, o de uma escola primária em Uvalde, no Texas, que causou a morte de 19 crianças, e o de um supermercado em Buffalo, no estado de Nova York, em que 10 negros foram mortos. O texto busca fortalecer a verificação de antecedentes criminais e psicológicos para compradores de armas de 18 a 21 anos e estabelecer um melhor controle da venda ilegal de armas.